O Hospital de Messejana é referência no controle e combate ao tabagismo. Nesta segunda-feira, o encontro no Bosque dos Eucaliptos reuniu participantes do programa que ajuda a população a parar de fumar. Dona Márcia é uma das pessoas que decidiu parar com o cigarro e contou com o apoio da instituição. Para mim foi muito fácil, porque a gente é muito bem acolhida. Aqui, para mim, é um hospital de primeiro mundo, porque o Carine é muito grande. Então eu não tive nenhuma dificuldade de deixar de fumar. E mesmo por a minha vida e por meus filhos, que eu preciso ver meus netos, meus bisnetos. Eu gosto de sair, de passear, né? Então eu quero viver mais tempo. 29 de agosto é o Dia Nacional de Combate ao Fumo. A data é uma boa oportunidade para conscientização. Mas neste momento o alerta é muito diferente. Saiu um inquérito nacional mostrando que 7,3% da população brasileira já utilizou o cigarro eletrônico em algum momento ou utiliza diariamente. E principalmente as mulheres estão usando diariamente o cigarro eletrônico. E o nosso alerta é que cigarro eletrônico é cigarro também. E também o que está acontecendo muito na realidade. As pessoas estão usando os cigarros convencionais e utilizando também o cigarro eletrônico. Ou seja, assumindo um tabagismo dual que potencialmente aumenta essa dependência e também os riscos dos danos sistêmicos ao organismo.